O presidente em exercício do governo da Espanha, Pedro Sanches, comemorou nesta terça-feira o acordo do PSOE, o partido socialista do qual é líder, com a coalizão de esquerda Unidas Podemos, que pode acabar com um impasse político que já dura quatro anos. Pouco depois da divulgação do pacto que foi apresentado no Congresso dos Deputados, Sanches declarou que a Espanha precisa de um governo que comece a caminhar o quanto antes. O líder socialista garantiu que o acordo, firmado apenas dois dias após as eleições, permitirá superar o bloqueio político dos últimos três pleitos, em que estes mesmos partidos não foram capazes de formar um governo de coalizão. Na Espanha, é preciso maioria no Congresso dos Deputados para a formação de um governo. Ao todo, são 350 cadeiras, das quais o PSOE conseguiu 120, enquanto o Podemos ficou com o quarto lugar, com 35 cadeiras. Ainda assim, faltariam 16, que estão sendo buscadas em outros partidos de esquerda e regionais. A aproximação entre PSOE e Podemos é vista como fruto do crescimento do partido de extrema-direita Vox, que terminou na terceira posição das eleições do último domingo. Segundo o acordo firmado, Sanches segue como presidente e Pablo Iglesias será indicado como vice.